Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. E hoje nós vamos conhecer e visitar o veterinário e a clínica que cuidam do meu plantel, das minhas aves. Muita gente me pede para conhecer quem é o veterinário que cuida das suas aves. Muita gente no Rio pede indicação de veterinário e é claro que eu indico o veterinário que eu confio. Então o nosso veterinário é o Felipe Barr, que é responsável pela clínica Birds em Cia, que fica localizado aqui na Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Felipe já está com a gente. Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bem, meus amigos, como vão? Tudo ótimo, meu amigo, obrigado. Hoje a gente vai conversar um pouco com o Felipe e ele vai mostrar para a gente também como funciona a clínica dele, e todos os espaços, tá? Espero que vocês gostem. Felipe, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, para o pessoal poder te conhecer melhor, é por que você decidiu pela profissão de veterinário? Então, acho que é um sonho de criança, né? Todas as crianças, às vezes, que gostam dos animais, sonham em ser, talvez, veterinário em algum momento da infância, né? E esse sonho se tornou realidade, né? Acho que há 14 anos atrás, né? Acho que é quando eu entrei na faculdade e tudo. Mas toda pessoa, toda criança tem um animal de estimação. E acho que foi o seu start para eu poder desenvolver esse lado da medicina veterinária. E o ponto principal que todo mundo tem que ter dentro da veterinária é gostar dos animais. Eu acho que isso é o fundamental, é o início de tudo. Então, gostar dos animais é fundamental. Eu acho que a veterinária, depois que você entra na faculdade, no universo da veterinária, você tem um universo muito grande. Você pode trabalhar com inspeção de alimentos, você pode trabalhar com equinos, bovinos, clínica de pequenos, enfim. Você tem uma variedade muito grande, uma profissão muito bonita e variável nesse sentido. Então, mas eu acho que no começo de tudo, lá quando você tem 11, 12, 13 anos, é você ter um animal de estimação, os seus pais estimularem isso. Faz parte. E você sempre ser apaixonado pelos animais. Pô, bacana. Até se emocionou falando da profissão, né? Dá para ver que você ama realmente não só os animais, mas com certeza muito a sua profissão. Enquanto você se recompõe aí, eu vou fazendo a próxima pergunta, tá? A próxima pergunta é, por que você então decidiu ir para essa área de animais silvestres, né? De pets não convencionais, ao invés de seguir o caminho que a maioria segue, que é lidar com cães e gatos? Qual foi o start aí para você ir por esse outro caminho? Já dentro da faculdade, né? Eu fui de uma faculdade rural, né? Federal Rural do Rio de Janeiro, que é inseropédica. Toda faculdade federal ou estadual e tal, ela tem como um dos pilares a pesquisa científica, né? Então, quando eu estava lá no terceiro período da faculdade, eu resolvi concorrer a uma bolsa de estudo. E nessa bolsa de estudo, a gente tinha que lançar um projeto, né? Compatível ali com o orientador. E o projeto que eu quis fazer foi com avestruzes. Então, o começo da carreira lá foi com avestruzes e aves ornamentais, aves de sítio, né? E tudo mais. Então, o começo de tudo foi lá na iniciação científica, lá no terceiro período. E desde o terceiro período, sempre trabalhei com avestruzes. Então, foi o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo período, sempre com avestruzes. Então, a linha de pesquisa caminhou para aves, né? De maneira geral. Quando eu estava para me formar, tive a brilhante ideia de lançar um núcleo de internação para aves e animais silvestres, né? Então, quando eu me formei, me associei a uma clínica aqui na Tijuca. E aí, a gente montou esse núcleo de internação dentro dessa clínica veterinária. Isso já, se vão, 14 anos atrás. A carência era muito grande. Só tinham alguns veterinários de aves e animais silvestres na época. E aí, eu trouxe essa parte das aves ornamentais, né? Dos avestruzes, aves de sítio, para a realidade clínica cirúrgica de aves pets, né? Aves mais de companhia. Show de bola! Então, acabou acontecendo essa coisa do animal silvestre, né? Nem foi algo que foi pensado. Acabou que surgiu durante a tua faculdade, né? E quando é que foi o momento que você decidiu que ia abrir uma clínica, então, sua para atender esses animais silvestres, esses pets não convencionais? E a clínica também atende cães e gatos, né? Mas é uma clínica referência, pelo menos no Rio de Janeiro, como uma clínica de animais silvestres. Como é que foi que você teve esse momento de abrir a clínica? Por que você decidiu por isso? É, a experiência veio, né? Com esse núcleo de internação, que é o que é mais conhecido até hoje, né? Então, quando a gente entra lá em visitações de site, de Facebook, Instagram, Instagram, o Nias, né? Que é o núcleo de internação, tem muito mais acesso do que a Birdse Cia. E aí, o negócio cresceu. A gente acabou saindo, né? Dessa clínica veterinária aqui na Tijuca, a qual sou muito grato até hoje. E é bem pertinho de mim. Eu costumo falar que você não tem concorrentes, né? Então, você trabalhar com uma pessoa ao lado, de uma profissão ao lado, na verdade, ele não é seu concorrente, né? Você tem que encarar isso. Ele pode ser seu... Trabalhar no mesmo segmento e tal, mas não precisa ser inimigos. Não precisa ser amigos, mas também não precisa ser inimigos. Então, a gente tá aqui pra fazer amizades e não inimizades. E aí, a gente montei uma própria clínica. Eu fiz uma sociedade, na verdade, tive dois sócios. Mas essa sociedade não deu certo depois de alguns anos. E aí, depois, eu fui caminhada solo. E aí, trabalhei ali na Campos Salles, na Tijuca. E aí, depois, fui pra Rua do Matoso, ali na Praça da Bandeira, que é um bairro próximo. E aí, vim pra cá. E aí, quando eu vim pra cá, na Rua Visconde Tamaraty, que é a sede atual, eu já vim com o nome Birds e Cia. E pra justamente pegar esse grupo de animais de companhia, mais cães, gatos e até outros animais, e não focar somente no Nias, né? Porque o núcleo de internação pra aves parece que é uma coisa limitada pra aves, né? O que não é verdade. A gente tem coelhos, porquinhos da Índia, tem outros tipos de animais que a gente atende também. É verdade. Acaba que a concorrência, ela até traz mais clientes, né? Porque acaba se tornando a região um polo daquela profissão, né? Então, muita gente vem em busca da profissão e acaba indo em várias clínicas. E isso serve pra qualquer negócio, né? Mas pra gente poder encerrar essa parte de bate-papo já, e já poder conhecer a clínica, fala um pouquinho pra mim, um conselho que você daria para quem tem aves aí, baseado na tua experiência como profissional da área da saúde, que você lida todo dia, um conselho que você daria aí pros donos desses animais silvestres? Eu acho que a parte veterinária, assim, a gente tende a orientar sempre na questão de saúde, né? Na questão sanitária, na questão envolvendo sempre a medicina veterinária. A parte de manejo, essa parte mais técnica de interação entre as aves, a gente deixa pra outras pessoas que não podem, às vezes, atuar nessa parte de veterinária. Então, vamos focar na parte de veterinária. Então, a primeira dica que eu te dou pra você ter uma ave saudável, primeiro é ir ao veterinário, pelo menos uma vez ao ano. Eu acho que é bacana, é prudente você fazer uma consulta veterinária pelo menos uma vez ao ano. E nessa consulta, fazer alguns exames de rotina. Então, fazer exame de clamídia, por exemplo, exame de micoplasma, exame de coxidiose, um exame nas penas, pode-se fazer até um exame de sangue, por exemplo, como rotina. Assim como nós, humanos, fazemos um exame de sangue de rotina, as aves também podem fazer um exame de sangue de rotina. Então, essa parte veterinária é importante e se atenta a alguns fatores. Uma ave doente, a primeira coisa que ela faz, normalmente, é parar de comer. Então, ela diminui a ingestão de comida. Então, se atentem à quantidade de comida que ela ingere todos os dias. E segundo ponto, mesmo que você esteja distante, mesmo que você esteja em outro estado, eu estou no Rio de Janeiro, mas você pode estar em outro estado, em outro país. Então, uma ave doente precisa de aquecimento. Então, toda ave doente, Ah, Felipe, ela está tristinha, está abatida, está encorujada, está mais triste. Aquecer é fundamental. Você vai salvar vidas com isso. Então, o aquecimento é importante. Então, essas duas dicas, acho que ficam bem claras, né? Para vocês poderem seguir e efetivamente colocar em prática isso. Maravilha, Felipe! Obrigado pelas respostas. Obrigado pela nossa conversa. Agora, eu vou te pedir um favor. Mostra para a gente aí todos os cantos da clínica. Como é que funciona, como é que não funciona. Que a gente quer conhecer, saber tudo o que rola aí dentro. Vou deixar nas tuas mãos. Vai lá! Então, galera, vamos dar um tour aqui pela clínica aqui do Maracanã. Aqui é a primeira sala, né? Aqui é o consultório de atendimento. O consultório 1. É onde tudo começou, né? E depois a gente foi expandindo essa situação, essa realidade para as outras salas. Aqui é a nossa sala de radiologia, né? Nossa sala de apoio. A gente trabalha com raio-x móvel, né? Então, é uma tecnologia bem bacana chamada DR. Então, funciona bem bacana. E é uma sala também que a gente usa também para atendimento. Quando está numa situação com a clínica mais cheia e tudo mais. A gente acaba utilizando essa aqui para dar uma desafogada também na questão do atendimento. Cara, eu não posso deixar passar despercebido, né, Filipão? Eu sou fã do Ayrton Senna. Então, aqui tem um quadro que é uma homenagem ao Senna até hoje. Aqui é a nossa salinha de internação, né? De cães e gatos. A gente tem aqui dois compartimentos, dois canis. Hoje só tem uma gatinha. É a Cinzinha. É a Cinzel. Ele está para adoção. Eu resgatei lá na rua. Então, quem se interessar, fala comigo aí. Cinzel está para adoção. Então, essa é a nossa sala de internação de cães e gatos. Aqui nós temos a internação de aves. A gente trabalha com dois concentradores de oxigênio, né? Que funciona bem bacana. E a gente tem os UTAs disponíveis. Hoje, graças a Deus, ninguém precisa dar UTA. Mas tem dois UTAs disponíveis. E os animais todos identificados, né? Em gaiolas próprias e tudo mais. Tem um animal, um passeriforme internado também. Então, aqui funciona bem esse setor de internação de aves e animais silvestres. Felipe, a clínica eu já conheço, né? Mas foi bom, porque agora o pessoal pode conhecer, saber tudo que rola aí dentro da sua clínica. Gostaria de agradecer a sua participação, não só nesse vídeo, mas em todos os outros vídeos do canal, das informações que a gente troca, que você passa para mim, para que eu possa construir a base, né? De muitos vídeos. Também gostaria de agradecer a tua parceria com relação à minha criação de aves. E não só na criação de aves, mas os outros animais que eu tenho também aqui em casa. O cuidado e o carinho que você sempre tem com eles, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. E em breve a gente vai estar junto. Obrigado. Fico muito feliz, com um prazer participar. Fico muito feliz em poder ajudar, em poder orientar de certa forma. O canal tá assim, ó, decolando. Isso é sensacional. Eu participo de alguns grupos, às vezes de WhatsApp e tal. De vez em quando o pessoal, ontem o pessoal botou uma fotinho lá no grupo e... É, boa hora, foi bacana. Mas, contem comigo. Eu não consigo participar mais, assim, nessa parte de redes sociais e tudo, mas adorei o convite. Espero que vocês tenham gostado. E fico à disposição. Abraço. 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 Abraço.